Bom galera do canal Meu Ranchinho Feliz Agora eu estou indo Com minha sobrinha Oi Maria Vitória Olha aqui pra tia Aqui Aqui no celular Estou levando ela aqui Pra dar uma olhadinha Nos bezerros Ela é muito curiosa Quer dar uma olhadinha Olha que lindo pessoal Esse pé de seriguela As vacas ficam Embaixo ela come tudo Parece que alguém podou A casa fica lá Olha que lindo está A época de chuva, pasto verdinho E é isso aí Esse daqui é nossos dois cachorrinhos Aqui do outro sítio Esse daqui é o amarelinho Não é amarelinho Maria Vitória sorrindo com os cachorros A nossa outra Parte de Do plantio de mandioca Está aí pra vocês Olha pro chão Maria Vitória Segura aqui Olha que lindo Fim de tarde no sítio Olha só Isso aqui são pés de eucalipto E aqui a gente está Vamos E aqui a gente está indo Lá no curral Aqui é o pomar Outro pomar Depois eu vou fazer um vídeo Mostrando pra vocês aí Essa parte Quem é aquela dali Maria Vitória Mãe Não Aquela de lá Depois a gente mostra Esse pomar E agora vamos mostrar Indo aqui pra Mãe segura aqui na mão da Maria Vitória Aqui é a mãe Levando a Maria Vitória Que estava chorando Querendo ver Ver os bezerros Então pessoal Está ventando muito aqui Olha como é lindo Aqui Araras Olha só a natureza Lá vai O casalzinho de Araras Está gritando lá Eu estou subindo aqui Olha lá A mãe cansou de levar Colocou a neném no colo E está levando Os cachorrados acompanhando aqui Olha Que lindo Olha só Essa passagem aqui Cheio de árvores De um lado e de outro Eucalipto E vamos lá Então vou passar uma subidinha aqui Ali já tem uma vaquinha Vocês estão vendo ali Lá atrás Ela acabou de De ganhar cria Essa semana passada Choveu muito aqui Que é um capimzinho Que está plantado aqui Nessa subida Até lá embaixo Um tipo de grama Para não Desbarreirar Porque fica esses Esses buracos aqui A chuva vem lá de cima Aí Aqui é a estrada Que a gente passa Vamos mostrar aqui A vaca para vocês Vamos mostrar as vacas Agora Bom galera do canal Esse aqui é o nosso O nosso curral O curral Onde fica O nosso O nosso bezerro Nossas vacas O nosso O nosso gato Ó O curralzinho Ó o tempinho de chuva lá Que maravilha Vou filmar aqui A gente está na parte Mais alta aqui Ó A gente veio por ali Desceu lá E lá embaixo E lá embaixo Fica a casa A casa está lá Esse marrom lá atrás E aqui tudo é pasto Olha que lindo Que está esse pasto Esse aqui é um piquete Vai daquela cerca lá Pega todo o espaço Até ali embaixo As vacas estavam aqui Né Olha só Que lindo pé de coqueiro As vacas estavam aqui Como elas comeram Bateram bastante esse pasto Agora a gente levou elas A gente trocou elas De pasto Bom galera Agora a gente vai chamar O gado Né Eles estão lá No outro pasto Eu estou aqui Em cima de um toco Então ó Olha pra vocês Verem uma panorâmica De como é lindo Ó O rau lá em cima Outro piquete Aqui embaixo Então é tudo muito lindo Aqui ó Olha o céu Olha que maravilha É isso aí Agora vamos chamar o gado O gado que está vindo Lá em cima Vou chamar o gado Ele está chamando o gado Que eles estão lá no pasto Lá embaixo Vem 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 Eu gosto demais De chamar o gado Sempre gostei De chamar o gado Vem 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 Aí pessoal Do meu ranchinho Estou chamando aqui o gado Estou chamando o gado E está vindo a boiada Sai da frente Os biseiros respondem Vem 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 Isso é muito prazeroso A gente ficar aqui no sítio Está chamando o gado Mostrando isso tudo para vocês É uma satisfação enorme As vacas leiteiras Hoje é sexta-feira Sexta-feira de Sexta-feira santa Sexta-feira da paixão de Cristo E Aqui a gente não prende o gado Nem sexta Nem sábado Os gados ficam tudo soltos Em respeito Semana santa Ninguém tira leite de gado Aqui Nossa É nossa religião A gente é católico Está aí galera A gente está fazendo Estou fazendo esse vídeo agora É Para mostrar Nossas Nossas cabecinhas de gado Que a gente tem aqui No sítio São poucas Mas se Deus quiser A gente vai Vai aumentar isso aí Ó As vaquinhas Olha só O tanto de pasto Que tem aqui no sítio Isso aqui já é outro piquete Vem Vem Esse ali é meu sobrinho Né Está tocando esse Vem Olha que bonito Bom galerinha Esse aqui é um casal De quero Quero Olha Estão estranhando A gente aqui As vacas Tudo com os peitinhos Cheios Estão correndo Já Estão descendo Lá para a beira Da mata Vão pastar Já E é isso aí galera Depois eu Vamos ver se as vacas Vem para a gente Estar filmando aí Mais Para vocês aí De perto Bom pessoal Agora eu vou mostrar Um pouco aqui Do curral Para vocês É Vamos entrar aqui Agora são Cinco horas da tarde Né Como vocês podem ver Já era para os bezerros Estarem presos Mas hoje A gente não Ontem e hoje A gente não Prende os bezerros Então Está aqui Olha o curral Bastante esterco Né Cocô de vaca Esterco Aqui fica um quartinho Né Com as cordas Para prender os bezerros Aqui fica o brete O embarcador Coloca o gado Aqui dentro Também Embarca o gado Ali Depois tem que dar Uma manutençãozinha Nesse curral Mas Está bom demais Tem energia elétrica Aqui Mostrei para vocês Agora o nosso curral Aqui Tchau Tchau